é um vaso tem que ser medido um vaso de cimento um de argamassa c3 pode ser ac2 mas o certo é ac3 um de argamassa um de cimento e uma e um copo de cola de 300 ml ou 150 ml misturado junto a gente está aplicando essa parede aplicar na parede de 13 metros a 4 metros está começando a aplicar aí vamos ver se essa água vai penetrar mais aqui aqui o cimento e usei esse vaso aqui de sorvete mas pode ser qualquer medida tudo da mesma medida um vaso de cimento desse um de argamassa ac3 ou ac2 é impermelizante caseiro e um vaso de cola de 300 ml um copo de cola cola de madeira aí eu me digo esse vaso aqui um de cimento um de argamassa c3 ou pode ser ac2 e um copo de cola de madeira você pode aplicar você pode aplicar na parede você pode aplicar agora tem que ser ralinha e pode passar em tanque também em laje em laje depender da laje tem que ser umas três mãos esperar secar e dá até três mãos em parede depender se pode dar uma mão ou duas se passar muita molhação só dá uma pouca molhação você dá só uma mão e se for muita molhação você passa três mãos na parede olha a gente tá aplicando com essa vassoura a gente tirou o cabo e tá aplicando com a vassoura ó vassoura de varrecaça desse material aqui ó aí você pode dar com trinchão também a gente tá dando com a vassoura tiremos o cabo da vassoura e estamos aplicando na parede aqui aí a gente pode aplicar em tanque também a gente tá dando na parede que ela tá molhando do outro lado a gente tá aplicando aqui do lado de fora a cachorra penetra aqui passa pro outro lado ó aí a gente tá dando aqui e tá ficando assim ó e depois a gente vai dar na laje a gente vai dar na parede do tanque ali a gente vai dar na parede do tanque ali a gente vai dar na parede do tanque ali a gente vai dar na parede do tanque ali a gente vai dar na parede do tanque ali